Boa pessoal, estou aqui por mais um vídeo de servidores estendidos, iayaboy. Porra, começou-me ao começo do vídeo e ainda acho que estou ao cacete. Bem, já, estou aqui por mais um vídeo de servidores estendidos. Desta vez eu não sei o que vou fazer, quer dizer, sei, tenho uma ideia, mas não sei se vai ser exatamente isso que eu vou querer fazer. Ok? Ou se vou acabar por fazer. Primeiro que tudo, eu estou um pouco chateado porque o senhor poderia estar-me quase a abandonar. Mas pronto, ele tem as suas razões para não ter jogado e não sei o que. Na boa, na boa, tenho que estar aqui a avançar muito sem ele porque nós neste momento não estamos à frente, não somos os plebeus com mais coisas. Existem plebeus que têm mais coisas que nós, mas nós também temos muitas coisas que eles não têm já. Porque eu já andei a tentar escopar, tentar passar pessoas à frente. Mas está a começar a ser complicado porque a diferença está... Agora está a diminuir porque eu tenho que estar todo a jogar. Mas esta semana também não tive muito tempo. E por certo lado também estava mais ou menos à espera do Pedrias. Mas como o Pedrias não tem podido vindo, eu acabei por... Pá, tenho que começar a acorar a coisa, senão vai ser tramado, não é? Que o pessoal da administração não pode ficar atrás de um certo desplebeus. Não ofense. Bem, mas passando isso à frente... Uma das coisas que eu vos quero mencionar neste vídeo são as diferentes maneiras de minar nesta versão. Porquê? Porque o pessoal... Eu acho que o pessoal nesta versão está muito habituado... Nesta versão, pronto, quem vem das versões anteriores está muito habituado a... Vamos meter uma coirizinha. Metemos os marcadores. Um, dois, três, não sei o que. E aquele que faz o buraco e cava. Mas, pá, deixem-me vos dizer uma coisa. Porque nestas versões, tipo, isso já é pouco usado, ok? Não... Já para não falar que, tipo, é mais chato estar a configurar. Quer dizer... Depende, não é? Eu vou vos mostrar aqui uma coisinha muito simples. A minha query, ou a nossa query, não é? Porque isto também é do Pedrias. Bem, ela fez a parte principal dessa query, não é? Foi a ele que craftou, mas... Pronto... Não é aí que eu quero chegar. Eu depois já vos vou fazer assim um overviewzinho da base. Mas, pronto... Aqui em baixo, como vocês podem ver... Isto está aqui bem atrapalhado, ok? Mas isso não interessa, porque... Pronto, eu depois já vos vou chegar. Isto aqui é a nossa query. Ela está, tipo, aqui metida no chão. Vocês não conseguem ver bem, mas é basicamente isto. Eu vou tentar mostrar aqui. É basicamente isto assim, que ela está, ok? E depois tem o actuatorzinho lá no meio. Ah... Isto não dá para desativar o coiso nessas versões. Grande retardo é esse. E pronto, estes são os curtos... Não são todos os curtos que nós já apanhámos, não é? Porque eu já tenho estado aqui a tirar e o redutivizar, porque... Nós temos alguma falta de alguns recursos um bocado cruciais, ok? Ou temos poucos, pronto. Isto aqui é um livrozinho de Silk Touch. É só o Fortune. Se calhar também dá para meter efficiency on breaking. Não sei. Não experimentei. Também não me interessa neste momento. Ahm... Isto, se tiver energia toda, isto até é bastante rápido de minar. Ahm... O problema é que isto usa energia para caralho, ok? Para caralho mesmo. Mas já vos vou mostrar a energia que aqui tenho. E vocês vão ver que isto está aqui. Não é suficiente para acompanhar. Isto aqui não interessa. Isto aqui eu posso tirar inclusive. Já não estou a usar. Posso meter cá para dentro. Ahm... Foi só para tentar dar um boostzinho ali. Mas acabou por não dar assim um boostzinho muito considerável. Ah, e é para mim que estava lá. Eu fui outra vez à vida. Tenho de ir lá ver. Ahm... Mas pronto. Isto pode correr assim um bocado numa coisa. Não há problema. Isto é a única coisa que deve estar usando a energia agora em mim. Pronto. Isto basicamente mina os blocinhos. Vocês não têm de fazer nada disso. Mina numa dimensão... Numa dimensão... O que é que eu vou... Uma dimensão paralela vá. Que vocês... Nem eu. Não temos acesso. Pronto. Isto... Vai minando biomas. Não é isto. Vai tipo... Minando. Como se fosse um mundo normal. Mas... Pronto. Vocês não podem ir lá. A única diferença. Ok. Como vocês podem ver também. Apenha aqui as florzinhas. Apenha tudo normal. O grass. Só que pronto. Não podem ir nessa dimensão. Apenas têm de meter a query. Muito simples. O problema é que esta solução... Gasta boa da power. Ok. Põe nisso. Isto gasta mesmo boa da power. O que nós temos aqui... Eu tenho dois magmatic dynamos. Com... O... Ai só... Isentropic Reservor. Isto basicamente adiciona... Da... Da opção para termos água. Isto faz para... Faz que produza bem mais... Bem mais... Energia. Cada um destes magmaticus produz... 840 RFs por tic. E depois é só... Accelerators. Estes aqui são... Compression Dynamos. Isto usa Refined Fuel. Isto aqui é para criar o Refined Fuel. Para aumentar a eficiência. Porque... Se não uma pessoa não tem coisa para produzir isto. Aqui eu já vos vou mostrar como isto funciona. Já tinha dito. Ahm... E pronto. Estes aceleradores. Aqui é a mesma coisa. E nos outros está a mesma coisa. Ou seja, cada um destes produz 720. Ou seja, 720 vezes 4. Mais 880 vezes 2. Que são estes aqui. Agora como é que isto aqui funciona para produzir o Refined Fuel. Isto começa com Coal. E é isso que eu estava vos a falar. Porque o Coal... Para muito mais que o Mint Coal com Fortuna. Ele não dá. Ok? É muito complicado. Isto faz... Pulverize Coal e outra coisa. Que acho que é Solfor. Depois Magma Crucible com Pulverize Coal. Liquid Defected Coal. Depois no Efection... Fraction... No... Efectionating Steel. Whatever. De Liquid Defected Coal para Nafta. Ou... Quero que isto se chame. Não faço a mínima. E de pronto. Depois de Nafta para Refined Fuel. Isto aqui é só aceleradores. Não tem nada de especial. Ahm... Tenho um Export Bus no EMI para trazer o Coal para aqui. E isto aqui produz também. Que eu esqueci-me de referir. Aliás, isto aqui não produz nada. Isto não sei porque que está assim. Ahm... Este aqui produz... Outra coisa que eu esqueci-me. Que isto produz. Produz... TAR. É isto aqui. Isto basicamente é como se fosse o combustível. E também dá para fazer tochas. E... Funcionar como se está em bolos aqui. Não sei o que. Não é muito útil. Dá para fazer com o Cuck também. Alguras... Ya. Com o Cuck não. Criar só Toil. Com o Cuck não dá para fazer por aqui. Ahm... Ahm... E aqui acho que não produz nada. Não tem nenhum Byproduct aqui. Penso eu... Ah, tem Software também. Ya. É isso. Ahm... Pronto. É assim que estamos a produzir Power. Isto aqui é só o M para produzir. Agora está a fazer... Pedra. Né? E pronto. Isto aqui é o clássico autocrático com os patterns do MI. Ahm... Isto aqui pronto está... Boé... Desorganizado. Eu sei que isto aqui está tudo boé desorganizado. Isto também aqui. Porquê? Porque isto não... Tipo eu fiz isto enquanto que o Pedrinho juntava cá. E o que acontece? Isto supostamente não era para... Não era para estar aqui. Não é? Isto é suposto estar ali. Isto é suposto ir para aqui. Ok? Aqui é que é suposto estar aquilo ali. Quando esta parte e aquele monte for arranjado. Só que entretanto tu poderias... Não acabou isto, não é? E nunca mais cá voltou. Portanto eu tive de começar a meter aqui as coisas todas aqui... A cagar para onde é que elas estejam. Por exemplo isto aqui também. Para fazer o... O... Esta coisa aqui. Que não mando o nome. Isto é... Latex. Foi para aqui. As máquinas do Andarelo também não havia espaço ali. Portanto tive de meter aqui com... O Wireless RF Transmitter. Já vos vou mostrar como é que isto aqui funciona. Isso. Pois... Cá em cima já vos tinha mostrado... Estas coisinhas são para fazer Grid Power. Bem como... Este andão aqui. Que este aqui faz guentos com o Dragon Egg que nós rolámos de lá. Ahm... 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 Estava aqui só em cima de um bloco dentro só. Mas eu pensei... Pá... Isto não é muito complicado de fazer. É só duas Nether Sars. E nós... Ou pelo menos eu... Em tipo... Meia hora ou uma hora consigo... Matar um Eadar. Esta receita aqui é estúpida. Nenhum... Seu prefeito estado de espírito vai fazer isto, não é? Ahm... E ahm... Nós temos Buena das Sars. Não temos bués mas temos tipo... Temos... Quatro cabeças e... Duas estrelas. E eu já usei... Estas já usei para aí duas ou três. E ahm... Isto produz 500 Grid. Ou seja... Não é preciso mais Grid para nada. Como é mais... Também tenho uma ceninha de água para produzir com Grid. Mas isso depois... Mais à frente já vos vou mostrar. E pronto. Isto aqui é só o autocrathing muito básico. Coisinha e tal. Por acaso ia fazer isto de privado. Mas... Por agora é que eu tive. Nenhum estava a usar isto. Ainda. Como vocês podem ver. Eu até já tinha isto aqui craftado. Mas... Ahm... Para que não é? Para que? Ahm... Isto aqui está resonante. Ainda está Enderium. Enderium não. Signal. Depois aqui... Isto é para fazer Snowbobs. Pois é. Estas máquinas aqui não têm muito interesse. Não é? Porque isto aqui é tudo normal. Compactor tem esta sininha para fazer as gears. Porque... A guia de copper. Eu não sei o que é que se passou com a guia de copper. Mas... Desde que instalei o Enderium novo. Isto ficou assim. Bem retardado. E eu caguei. Não é? Eu caguei e simplesmente fiz assim e acabou-se. Não tenho paciência para estar a fazer os passos intermédios. Isto aqui pessoal. Isto aqui é uma das coisas mais OP que vocês podem ter para a vossa comida. Ok? Infelizmente isto não funciona com carnes. Acho eu. Se isto funcionasse com carnes era tipo... Perfeito. Mas não faz sentido funcionar com carnes. Porque supostamente isto aqui é uma máquina para crescer plantas. Isto é assim. Vocês metem o Flux Pyro Grow. Isto aqui é um bocado complicado de se obter. Mas... Pronto. Não é? Até dá para fazer isto aqui. O Monoculus. Espera. Isto está para... Eu tenho que ver este upgrade aqui. Pode dar jeito. Basicamente vocês metem isto. Basicamente. Quadriplica ou octiplica. As merdas que vocês vão apoiando. Por exemplo. Metem uma florzinha mais isto. BAM. Tem oito caralho. BAM. BUM. Isto aqui tipo não há piedade com esta merda. E depois tipo vocês podem... Por exemplo. Com os enderpods também. Ou logo quatro. Tipo. Não para pessoal. E ainda recebem tipo uma semente. Ou seja. O que é que isto vos quer dizer? Basicamente vocês podem meter isto aqui. Com isto. Depois recebem isto outra vez. Podem voltar a meter. Mais quatro. Podem voltar a meter. E depois ainda tem uma percentagem de ganhar uma segunda. Não é? Tipo. 10% de ganhar uma segunda. Que ainda é melhor. Só que. Pronto. Neste caso usa água para caralho. E também deve usar energia para caralho. Porra. Com o caralhete. E pronto. Vocês podem colocar aqui todo o tipo de plantas que vocês. Que vocês queiram. Esta máquina já havia não 1.12. Não 1.7. Mas ela não era muito conhecida. Não é? Portanto. Pronto. E acho que as receitas também não é as mesmas. Por exemplo. O sugar canes também. Ou. Bem. Logo oito de sugar canes para vocês. Muito simples. Hum. Cactus. Que também usei a bocado. Mas pronto. Agora estava a fazer com o trigo. Vocês chegam aqui. E fazem assim. E tipo. Isto faz. Não demora muito. E pronto. É easy. É easy. Fazer isto aqui num instantinho. Depois chegam aqui. Fazem aqui. BAM. Pãozinho aqui bem gostoso. E é isso. Isto aqui. Foi algo que eu precisei para. Isto aqui é basicamente. Uma versão disto. Isto é um enchanter. Dá para encantar coisas com bocos. Isto aqui. Só que isto usa o XP do player. Não é? Isto aqui basicamente usa esta coisa que é. Essence of Knowledge. Isto tem um nome muito fancy. Mas isto é basicamente XP líquido. Ahm. Ya. Isto é basicamente um tanque com XP líquido. Como é que eu optei isto? Foi aqui no Magma Crucible. Com. Estes sacos de experiência sólida. Porque. Pá. Uma pessoa mete isto aqui. Assim. Isto faz. Não dá muito. Não é? Pois. Chega aqui. BAM. Isto vai enchendo. Isto tem assim este aspecto. Porque isto é um gás. Não é? Se vocês não sabem. Tipo. Os gases são. São gases. Não são líquidos. Tipo. Enquanto que a água. Sei lá. Aqui tipo. Ela fica assim. Nos gases. Quanto mais vocês têm. Mais opaca a cor vai ficando. Ou seja. Se vocês só tivessem um bocadinho de gás. Um bocadinho de XP. E ali ficar um bocadinho. Vocês quase não iam conseguir ver. Mas. À medida que vocês vão enchendo. Vão enchendo. A cor vai ficando cada vez mais. Notável. Ok. Aqui. Eu acho que já vos tinha mostrado. Ao que se eu veria exigido. Isto é para. Tentar duplicar as coisinhas. E para ver se acaba o base tour. Ou. Update semanalzinho. Vá. Não era suposto fazer. Update semanal sequer. Mas. Pronto. Acontece. Ahm. Isto aqui. Não está muito. Optimal. Mas. Isto é basicamente. Para fazer mais gerida. Antes de ter feito. Do Dragon Egg. Moon Minar. Para quem não sabe. Está instalado. E aqui não. Aqui não é nada de especial. Pronto. Há uma das coisas que o pessoal agora não sabe. Mas isto. Está a começar a ficar muito chato matar os monstros aqui. Porquê. Porque. Vocês podem ver a minha vida. Eu tenho vida para caralho. Mas isto não é. O preocupante agora. O preocupante é que eu já estou nível 104. Ok. O que é que isto acontece. Esta simples aranha. Tem 63 de vida. Ok. E tipo. Eu para matar demoro para caralho. Para matar uma bosta de uma aranha. E isto não. Isto é chato. Ok. Isto é um bocado. É um bocado chato. Especialmente quando. Por exemplo. Vêm creepers e esqueletos. Não é. Porque. Oh. Este creeper aqui. Tem 92 de vida. Tipo. Eu estou tipo. Não sei quanto tempo. Para matar um simples creeper. E os esqueletos. Os esqueletos ainda é mais chato. Não é. Portanto. Isto estar em nível muito alto. Pode ser muito bom para umas coisas. Mas para outras coisas. É. É um bocado bostinha. Mas é que é mesmo assim. É mesmo. Bostinha. Mas. O real objetivo deste vídeo. Vai ser. As coisas que eu tenho no inventário. Que se vocês já. 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 Já repararam. Quer dizer. Eu não esqueci de explicar isto aqui. Isto basicamente é tipo. De rede só no wireless. Cada linha destas. Só consegue transferir. Apenas. 80 simples RFs. Por tic. Só 80. Isto basicamente. Vocês ligam esta coisa aqui. Que é o wireless RF battery. E. Pronto. Pois. Podem vocês meter isto. Em qualquer lado. Eu por acaso. Para a cena que vou usar agora. Venho aqui buscar uma. Porque. Eu sei que vou precisar. Só agora. Para testar. Para aqui. Para o vídeo. Porque. Na verdade. Eu vou precisar de muito mais. Não é. Pois. Outra coisa. Que também já reparei. Que os jogadores antigos. Ainda fazem. Porque eu faço. Porque é algo que nós já estávamos. Invitados a fazer. Mas aqui. Nesta versão. Existe uma coisa. Muito OP. Ridiculamente. Ao que pense. Que são as small crates. Estas coisas. Têm literalmente espaço. Para caralho. Têm quase tanto espaço. Como uma diamond chest. O que é que custa. Madeira. Porque. Pá. Nesta versão. A maior parte das coisas. Não fazem sentido. Ok. Vocês têm. Caixinhas de merda. Tipo. Com enorme espaço. Que custam. Tipo. Nem tipo. Um terço. Desta porra. Ok. Vocês para aqui. Têm de usar. Dois diamantes. E na outra. Não tem apenas madeira. Mas tem. Tipo. Tem um espaço. Do caralho. Eu penso. WTF. Porquê. Pá. Não sei. Existem muitas coisas. Que me sentem nesta versão. Ah. Isto aqui. Basicamente. É o Magnus. Ok. Outra coisa. Que eu também queria dizer. Outra das coisas. Que eu queria dizer. É. Pois é. O Pedrarista. Ficou com o Emmer. Isso é uma das razões. De eu não ter começado. A expandir o resto da base. Porque. Não tem Emmer. E agora. Para fazer isto aqui. Vai ser chato. Porquê. Porque eu vou ter de escavar. Vou ter de escavar. Pá. Provavelmente o Pedrarista. Vai ficar chateado comigo. Mas. Eu não. Tenho. Tenho de fazer alguma cena. Não é? Enquanto que ele não vier. E pronto. Eu vou. Partir isto à mão. Não é? Porque. Pronto. Não é? Cenas. Portanto. Eu vou fazer aqui uma pausazinho. No vídeo. E eu já vos vou explicar. O que é que nós vamos fazer aqui. Com o Void Ore Miner. Não é? Que vocês provavelmente já conhecem. Se calhar. bem. Até já. Até já. Portanto. Felizmente isto não demorou muito tempo. Eu espero não ter de mais fundo. Mas. Tenho as minhas dúvidas. Vou colocar isto aqui. Aliás. Não. 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 Um nível mais alto. Por que é que vou colocar um nível mais alto. Porque. Pá. Estou com um certo recém. Depois vou aqui pegar no meu assembler. E vou. Eu não tenho os blocos comigo. Vi um creeper. O creeper está aqui. Porque eu sei que está aqui o bloco ao meio. Qual exato? Onde está ele? Por exemplo. Este creeper tem tipo. Não sei quantos de vida. Tipo. É bem complicado conseguir matar os creepers. Sem a os exploderem. Aqui também não interessa muito. Ele deixou ali. Speed. Mas não acontece. E pronto. E clicamos aqui. Isto vai construir as nossas merdinhas. E pronto. Isto vai construir as nossas merdinhas. Ou neste caso. A estrutura. Não ficou nada no meu inventário. Quer dizer que ele meteu tudo bem. E pronto. Agora. Qual é que é o problema disto? Quer dizer. Não é problema disto. Mas uma das coisas que nós temos de fazer agora é. Temos de ir até. Ao bedrock. Não é porque isto precisa de. Ter o olho. Entre aspas. Para o bedrock. Uma das coisas que eu posso fazer. Já é convocar isto aqui. Um caixinho ao lado. Porquê? Porque. Ah. Não dá para fazer? Ah. Não. Para isso. Não digo isso. Ah. Se calhar é porque ele não. Não coisou. Ok. Espero que seja isso. Se não. Tipo. Para trazer cabos de energia. Da. Da lida com a xixinha. Para aqui. E pá. Nunca mais. Já para não falar que era preciso cabos do cacete. E. Nesta versão. Uma das coisas que eu não gosto muito nesta versão. É que. Ah. Coisas como. Por exemplo. Ah. Antes nós passámos de. Enderium. De. De. Redstone. Ah. Pronto. Os cabinhos de Electrum. Diretamente para os de. Resonante. Só que aqui temos de passar pelos de Signalum primeiro. E Signalum. É assim uma coisa um bocado chata de se fazer. Aliás. Mas. As receitas aqui. No geral. Estão um pouco mais chatas. Porque existem. Ou mais uma tier. Ou então temos de fazer um monte de materiais à parte. Por exemplo. Algumas das coisas de Enderium. Também precisam do Voluminum. Pá. O Voluminum era uma coisa que antes usava-se mesmo bué pouco. Ok. Mesmo. Bué pouco. Pá. E tipo. Ok. Usava-se pouco. Espera lá. Uma das coisas que eu estou literalmente. Sem nada. É de. É de certos quartos. Portanto. Eu tenho de apanhar tudo certo. Os quartos que encontraram. E Coal. Ah não. Isto não é Coal. Era para dizer que Coal também. Mas é que ele não é Coal. Ok. Estamos no Medrock. Isto formou aqui o Lazerzinho. Todo Fancy. Isto também demorou mais tempo. Porque eu também estava no EPSOL não sei quantos. Não é? Eu estava no EPSOL 140. E pronto. Eu agora espero. Isto usa 660. Não é? Ou seja. Eu ia precisar de não sei quantas coisas destas. Mas isto não se taca. Portanto. É diferente. Oh não. Please. Oh isto não funciona. Oh estou fodido. Bem. Só para a demonstração. Não é? Só para a demonstração. Eu vou gamar mesmo a Energy Cell. Ok? Mas pronto. Não façam isto em casa. Não é? Senão ficam sem energia na vossa base. Espero que isto funcione. Há uma das coisas que eu também dei de notar. Não é? Porque eu acho que há muita gente que não sabe. Oh. E mesmo assim é uma coisa que está um bocado escondida. Não está escondida porque ela aparece nas receitas. Mas. É o facto de vocês poderem meter a Holding nas vossas Energy Cell e não só. Ok? O que que isto faz? Esta Energy Cell supostamente só aguentava 16 mil. Ao menos assim. Ó. 16 milhões. Pronto. E com o Holding 4 aguenta 96 milhões. Não é? Que é muito mais. E pronto. Eu vou meter isto aqui. Assim. Deve dar. Já dá. Ou seja. Supostamente isto agora está a receber power. Só que eu não sei. Porquê que eu não sei porque. Aliás. Posso. Já. Ah. Porquê que eu não sei porque esta coisa. Ah. Nós estamos a usar o. O. Wild. Ou Wilder. Não sei bem como é que se diz essa porra. Mas. Basicamente é o. Wilder para a versão 1.12. E a maior parte dos modos nestas versões. Eu não suporto um Wilder. Por exemplo. Se vocês forem ver. A maioria destas máquinas. Aqui que eu vos vou mostrar. Mas podem ver que a todo tipo do Wilder. Tipo. Só parece tipo. O basiczinho mesmo. Com o nome do mod. E a cena por exemplo. Aqui no. No. Tem. Tem as cenas bem. Aqui também. Por acaso. Mas. A maioria das coisas que vocês podem. Tentar observar. Não tem todas. Detalhes. Detalhes. De. Das coisas que tinham antes. Porquê. Porque a maioria parte. Dos modos agora. Está a usar. Da One Pro. Que por acaso. É um modo que eu não gosto muito. E aliás. Não é só o facto de eu não gostar muito. Por acaso. É uma das coisas que me irritam um pouco. Que é. Pá. Em vez das pessoas tentarem atualizar os modos. Que já existiu no. Da 1.7. Ou até anteriores. Para as novas versões. As pessoas vão criar novos modos. Para tentarem serem superiores. Enquanto que as pessoas basicamente. Pegavam nos antigos. E atualizavam. E melhoravam. Por exemplo. Outro. Outro caso também aconteceu com isso. Perfeitamente. Aconteceu. Foi. O NI. Que é agora. Esta porcariazinha. De merda. Que eu odeio. Tem algumas coisas boas. É verdade. Mas. A maior parte das coisas. Foi um bocado trash. Não é. E assim. Uma das coisas que eu gosto. É que por exemplo. Podemos clicar numa máquina. Assim. Com o botão do lado direito. E virmos jogar as receitas todas. Que é algo que só podíamos fazer. Se fôssemos à máquina. Ok. Pronto. Isso é bom. E também. Apresenta mais receitas por página. Também é fixe. Mas. As opções disto. E integridade com o cliente. E tudo mais. Pá. A comparar com o NI. Esta coisa perde. Para caralho. E depois nem sequer tem a parte das. Dos subsets. Não é. Que dava para desativar. As coisas nós não queríamos que nós mostrássemos. Aqui por exemplo. Temos de levar com a. Não sei quantas páginas de covers. Do MI. Não sei quantas páginas de covers. Não sei do que. Pá. Estas coisas assim. São um bocado para irritantes. Não é. Mas pronto. Como vocês podem ver. Já está a minar. Já temos aqui. Algum. Já estamos a ter aqui. Alguns. Alguns. Não devíamos ter. Tipo. O tanque santo de peluto. De pelutão. Não é. Do extra por lá. Então. Alguns dos oros. Não deviam estar. Aqui a aparecer. Isto é lento. Mas. Felizmente. Dá para usar. O end of the acceleration. Isto é só o tier 1. Isto também. Isto vai até ao tier 6. Só que. Para fazermos o tier 6. Precisamos de um dos. Materiais. Que é o. Aerodium. E esta coisa. Só vem disto. Ok. Só vem daqui. Como vocês podem ver. 1. 2% de chance. De aparecer. Uma das coisas. Que vocês também podem fazer. É mudar ali. O lens. Eu estou a usar clear. Não é. Porque. É o geral. Mas vocês podem mudar. A cor. Para. Para tentar. Escopar. Um certo tipo de material. Ok. Outra coisa. Também podem fazer. Mas. Mas pronto. Eu vou. Eu vou voltar a meter isto. Como está. Vou ter de fazer cabos. Até aqui. Não faço a mínima ideia. Como é que vou passar os cabos. Os cabos. Eu acho que vai me. Cagar. E me meter aqui. Os cabos todos. Tipo. Passa foda. Enquanto que o Pedro. Não. 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 Eu acho que. Bates. Aqui. Ele. Ele. É. Reformatório. Na. Gaw門. Aqui. Ponto. Um. O. Pode aントágar. Os. Eu acho. ические tomuzas. Ok, são mais grossos na parte da base e se elas ficassem cá em cima iam ficar para fora, não ia ter espaço. Portanto, é isso que vai acontecer nesse aspecto. Mas pronto, eu já disse tudo o que tinha para dizer neste vídeo, já vos mostrei como é que se montava esta porra. Ah, e para vocês saberem os recursos para isto, vocês viram-me há bocado. Já não está aqui, mas pronto, isto aparece aqui os recursos que... Magnésio de Saturno também, por que não? Aparece também ali os recursos. E pronto, neste vídeo eu mostrei-vos duas maneiras para minar, mostrei-vos a nossa base toda. Eu fiz aqui o Squeezer porque eu não cheguei a explicar há bocado. Eu quero fazer abelhas neste mapa, porquê? Porque existem muitos recursos que dá muito mais jeito de obter com abelhas. Por exemplo, clay. Clay é usado para algumas coisas importantes. Tem a ver com minérios, acho eu. Só que as únicas opções para obter clay é tipo assim, dá uma trabalhera, porque é preciso slack. E slack é um bocado chato de só obter, porque vem de byproducts só. E tipo, tudo o que vem só de byproducts é uma chatice de só obter, porque não é certo. E isso é um bocado chato de estarmos a depender de sorte. Portanto, provavelmente o que vai acontecer é vou ter de fazer abelhas de clay. O puro que estou aqui a ver nem sequer é complicado, porque Diligent é simples, não é preciso ir muito deep. E as water apanham-se por aí, portanto fazer abelhinhas de clay não vai ser complicado. Pronto, depois é wordgen, sludge. Sludge também não é mau, não é uma má maneira, mas 14% também. Depender de chances, como eu já falei há bocado, não é uma boa ideia. E depois aqui é só usar o clay, não é nada de especial aí. Mas pronto, eu vou acabar este vídeo por aqui, acho que está a ficar demasiado longo. Pelo menos, bem mais longo do que eu queria que ele ficasse. Portanto, já. Eu sei que houve algum pessoal que me andava a pedir gameplays. Eu tentei fazer este vídeo aqui um pouquinho de gameplay com aquilo, mas... Eu não sei até que ponto é que vocês gostaram. Não sei se vocês querem ver mais gameplays, preferem ver vídeos mais só de updates. Eu por acaso estou a pensar em fazer um vídeo, que devia ter feito esta tarde enquanto estive a fazer as coisas. Estou a pensar em fazer um vídeo que é basicamente como é que eu jogo normalmente Minecraft off camera. Tipo, uma espécie de timelapse deu para fazer as coisas todas bem rápido. A montar tudo. Estava a pensar em fazer assim um vídeo desses, mas não sei o que vocês acham. Portanto, para a espera de... Ou para a espera de... Apesar de saber que... Portanto, vocês já sabem o que está a esperar, não é? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero ver-vos no próximo vídeo. E até mais. Fui! Tchau, tchau!